Parece uma novela esse caso do Zema com os reajustes para os servidores públicos. E parece uma novela combinada, né? Ou seja, o governador manda um projeto de reajuste que vai custar 9 bilhões, 41% para a segurança pública. Não lembra que existem outros servidores e que ele, inclusive, tem que cumprir a Constituição pagando o piso para os profissionais de educação que está na Constituição Estadual. Foi incluído a emenda que eu apresentei e cujo recurso é do Fundeb, recurso específico. Então, evidentemente, que ele não podia simplesmente esquecer dos outros setores. Ora, depois cria uma crise geral, ele coloca o próprio partido, que é o Partido Novo, contrário a qualquer tipo de reajuste. Depois vem para o seu amigo Paulo Guedes, que eles são amigos, todo mundo sabe da ligação dele com o governo Bolsonaro, para dar uma justificativa, ou melhor, uma desculpa, de que ele não vai poder cumprir sequer o reajuste com a segurança pública. O que nós temos que exigir dele é o cumprimento do reajuste com a segurança, que ele próprio enviou, e dos outros setores, fundamentalmente, da educação, repito, é matéria constitucional e é dinheiro específico para pagamento para os profissionais da educação. E o reajuste esse ano foi de 12,8%. Então, Zema, você não pode simplesmente agora dar uma banana para o conjunto de servidores públicos, para a segurança, para a educação e para a saúde. Você tem que governar. E governar não é brincar, não é fingir, fazer jogo duplo, junto com seus amigos Bolsonaro, Paulo Guedes e o Partido Novo. Obrigado.